E aí galera, aqui é o Doug, passando para lembrar de deixar o like e se inscrever no canal, forte abraço! E aí Tudo em que trabalho, em breve chegarão a 9 segundos, por exemplo, guardado. Alerta de amarelo, todas as tropas de barculha, tomem cuidado e desmobrado. Alerta de amarelo, todas as tropas de barculha, tomem cuidado. Alerta de amarelo, todas as tropas de barculha, tomem cuidado e desmobrado. Alerta de amarelo, todas as tropas de barculha, tomem cuidado e desmobrado. Coloca no trabalho, esquece todo o que é. E aí Alerta de amarelo, tudo o que vai ser. Agora, eu vou tirar o topo velho, quando os caras com o nosso apobio começarem a tirar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.